Eu tenho que deixar o cartão desempregado, velho. Eu acredito que você é... Namorados encaram uma terapia de casal involuntária. Putz. Eu acredito que você é minha alma. Rapal, obrigado pelo Prime, mano. Rapal fortaleceu com o Prime. Ô, seja bem-vindo, viu, velho? Obrigadão. Uma gêmea, cara e unha, alma gêmea, o quê? Pá de coração. Salve, Dani. Tanique que fortaleceu com o Prime. Esquece do salve do amigo dos beats anterior. Por que vocês estão mandando isso aí, mano? Esquece no salve? Salve, salve. Quem que pediu salve? Bom, meu nome é Gabriel. Eu sou o Gabriel também. Eu sou designer. Eu sou jornalista e eu tenho 25 anos. E eu tenho 26. A gente namora há 4 anos. A gente se conheceu pelo Tinder. Moramos há 6 meses juntos, na verdade. 6 longos meses. Mas eu tenho uma amiga que ela usa o Tinder como se fosse um jogo, velho. Ela vai passando assim, tipo... Eu tenho ciúme do seu passado. Eu não tenho ciúme do seu passado. É, assim, eu sou aquariano, então eu tenho ciúme parcial. Do quê? Você teve a vivência do gay novinho, sabe? Ah, assim, de descoberta e tal. Você foi pra balada bem novinho e tudo mais. Então eu não tive isso, né? Então teve a questão da igreja, né? É. Você quer trazer a questão da igreja real? Você... Ué? Sim, eu entendi. Você tem que ter reprimido a vida toda. Você tem que ser um gay aberto. É, ele falou de uma forma, tipo... Signo igual válido, mano. Fique de olho no signo do seu companheiro, beleza? Se for aquariano, não se envolva. Se for capricorniano, não se envolva. Se for sagitariado, não se envolva. Se for taurino, não se envolva. Se for ariana, não se envolva. Escorpião, não se envolva. Dibriano, também não se envolva. Não sei se chega a ser um ciúme. Eu acho que é mais uma questão, uma invejinha, assim. Do nome do resto. Mas não é uma coisa que me afeta, na real. Eu acho que cada um tem sua vida e... E, tipo, faz parte. Mas a igreja teve muito a ver, né? Não. Não. Isso é ridículo. Eu não te achei tão bonito quando te vi pela primeira vez. Eu não te acho tão bonito agora. Tadinho. Depois de ter engordado 20 quilos. Moacir Underline Jr. Fortaleceu com o praio. Salve, Esquisita. Salve. Salve, Moacir. Obrigadão pelo set, mano. Depois de quatro anos de namoro. O Gabriel, ele fez uma mandiga pra segurar o relacionamento. Mentira. Ele cozinha. Isso é evangelho. Então ele começou a tacar comida. Zuni fortaleceu com 5 reais. O que você tem contra librianos? Saiu. Prefiro não comentar. Ai, eu fiquei gordo. Ninguém mais me quis. Eu tive que continuar nesse relacionamento. Era um relacionamento abusivo. Eu sinto falta de como era o começo do nosso relacionamento. Nossa. Super sinto falta. O que é isso, pô? Essa tem libriana aí. Isso é uma das coisas que ele traz, tipo, joga. Ah, sim. Mesmo aqui na Grêmio. Todo mundo sabe que começo de relacionamento é uma coisa que se vive uma vez só. Pois é, por isso que eu queria terminar. Então agora é que vai começar um moço. É, meu pai é leonido, mano. Fica de obrigada pelos vídeos, cara. Não, já trouxe pra ele, no caso, de... Caraca, mas de repente você é um tipo mais romântico. De repente você falava um pouco mais, assim... Amaciado. É. Tomava cuidado com as palavras. E agora você é um grande ogro que não me trata bem e eu estou num relacionamento abusivo. Eita. A questão é que eu não conhecia o Gabriel como ele realmente é, entendeu? Ele era um falso. Obviamente a gente melhorou em muita coisa, mas muitas coisas que eram boas e o jeito que a gente se tratava... O Climatá tem sentido os dois, hein? Cultivar no dia a dia, né? Porque, afinal, a gente faz tudo junto. Então se a gente for começar a se tratar de qualquer jeito, as coisas não vão pra frente. É verdade. Se você morresse, eu procuraria outro amor. Nossa, a gente pegou pesado. Alô, credelão, não sei. Sim, a gente, vida que segue. Acho que todo mundo merece, né? Se você não morresse, talvez eu já esteja procurando. Ele, 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 ele. Fígado escuro enviou sem bit. Vai, Vasco. Vasco da grama. Sua família poderia ser mais legal comigo? Nossa. Com toda certeza. Eu nem conheço a família dele, no caso. É verdade. Está nesse processo o Gabriel conhecer a minha família. Você vai se namorar uma pessoa que a família não gosta de você? É real. Isso não significa que eles não poderiam ser mais legais comigo, porque todo mundo pode ser mais... Mais legais do que eles já são, Gabriel? Calma, anjo. Todo mundo pode ser mais legal com qualquer pessoa. Minha mãe te ama, a minha avó, o meu tio, o meu dois-he-os. Não, eles são maravilhosos. Não pode ser pai, irmão. Agora não é a mesma coisa da sua família. Será que minha família é um pouquinho, assim, evangélica? Mas aí você vai para a casa dos meus pais? Eu vou, vou conhecer. Você não vai. 2020 o negócio mudou. Tem hábitos seus que me incomodam. Mano, um bagulho que eu não entendo é a homofobia. Eu não entendo sua porra, cara. Nossa. Quais? Vamos falar juntos? Espera aí, eu preciso pensar. Deixa os caras se a papo, né? Dorme demais. Eu queria organizar a minha mesa. Ele vai dormir meia-noite e tem que comer até meio-dia. Vocês viram a minha pele? Sério, eu dormo demais. Eu acho que você poderia ser mais cuidadoso com a casa, a limpeza da casa, a limpeza do banheiro. Isso é uma questão, pode ser. A gente está trabalhando por isso, né, Gabriel? E não deixar o ralo cheio de cabelo, por exemplo. Ah, tá. A gente ficou um pouco pesado. De lavar a louça. É uma intimidade exposta. Mano, eu acho que morar junto é a coisa mais difícil do mundo. A convivência com as pessoas é muito difícil. E assim, começar a morar junto dá aquela coisa com um relacionamento. É muito tenso. Eu acho justo você lavar a louça. Eu continuei usando Tinder mesmo depois de ter saído com você. Ah, o Gabriel continua... A gente usa o Tinder até hoje, na verdade. Esse é um desafio? Então... Porra, que desafio. Se as pessoas são feias, se elas não têm uma foto legal ou se elas tiram foto no ônibus, a gente desliza para a esquerda. Se as pessoas são bonitas, tem fotos legais... No Rock in Rio? É. É um grande jogo. Não, mas é porque assim, a gente... No começo da nossa relação, a gente não usava o aplicativo junto. Por quê? Porque estávamos nos conhecendo. Exatamente. Depois de um tempo, começamos a ficar com pessoas. Isso. Outras pessoas, juntos. A gente tem o privilégio de ser gay e gostar da mesma coisa. Se você é heterossexual, tem esse problema. Às vezes você quer fazer uma homenagem, por exemplo, só que assim, a sua esposa não gosta da mesma fruta que você. O relacionamento de você está uma merda por isso. Eu acredito que você... Tá. Maddy, obrigado por falar para a gente ir no Lau. Oi, Lau. Seja bem-vindo, cara. Você é minha alma gêmea. Carinha, alma gêmea. Eu adorava essa novela. Bate o coração. Ah, eu acho que... Não sei. Eu não sei também. Eu não sei se acredito em alma gêmea. A gente é moldável, na real. Claro que a gente não tem nada a ver com a outra, a gente tem super a ver. Aqui é totalmente saudável, né? Eu não sei se acredito em alma gêmea, na verdade. É. Então... Talvez seja um pouco brega. Alma gêmea. É você, Lau. Eles parecem mal a concordar com tudo. Eu conheço muitas dúvidas com você. Eu não quero estar falando sobre isso. Sim. A gente está noivo. Real, a gente está noivo. A gente está noivo. Não tem um anel, porque ele não teve condições de comprar. Mas a gente está noivo. E filhos, a gente... É uma coisa que é assim, né? Quem sabe um dia. A gente não tem nem cachorro ainda. Ah, não. Dá muito trabalho, gente. Mas a gente pensa. Coronavírus está aí para... Mas a gente pensa, né? E... A última... Pera. Deram sub para Threadhot? Ô, Alma. Obrigada, cara. Obrigadão, mano. Muito feminista. Eu já pensei em... Eu acho que todas as streamers da Twitch são sub aqui, velho. Graças a vocês. Fala com essa. Gabriel. Eu vou pensar. Coloca a nuca no que eu pensasse. Pensar em conversas que eu não estava sabendo. Gabriel, a gente não precisa expor essa questão, entendeu? Então ficamos por aqui. Mas isso aqui, gente, é uma grande terapia de casal. Que vocês se expõem, né? Mas é ótimo. Estão muito boas as perguntas. Muito boas. Eu achei muito legal. Talvez eu precise até de algumas para estar pensando depois. E ver se a gente vai continuar. Se vale... E aí Tchau.